NOS NÃO BOTAVA NO BRECA NA TARDE AI E NA CUVA A 160 por hora meu bonde a se descontrole Na balada nós fecha os combos, Red com Red, ô caralho Os piratas de Madagascar tá fazendo dinheiro e tá dando trabalho Aproveitei a crise financeira e vesti bem pesado no mapa na beira Os manual tá virando automático, tamo pesado, invade nas fronteiras Sem bobeira, a noite inteira, cai na zoeira com as baladeiras Respeitando as cunhadas do baile, nosso envolvimento é só com solteira Na sua região, lá vai na Thales, fuma uma bomba pra ficar relax E na fome logo de manhã, pago um lanche pras mina no Mac Tarde uns dias sem ficar nos flash, fazendo a média lá pelo Nordeste Não é procurado que o barba negro esconder nos tesouros Eu fugi das manchete, agora é sossego, é hora de parar Descanso em Noronha, Casona do Mar Daqui uma conta eu posso me jogar, acho difícil o dinheiro acabar Acho difícil o dinheiro acabar Nós não botávamos no breco, nós tá de R&R na curva 160 por hora, meu bom dia se descontrole Na balada nós fecha os combos, é de com é de ô caralho Os piratas de Madagascar tá fazendo dinheiro e tá dando trabalho Aproveitei a crise financeira, investi bem pesado no mapa na beira Os manual tá virando automático, tamo pesado invadindo as fronteiras Sem bobeira, a noite inteira, cai na zoeira com as baladeiras Respeitando as cunhadas do baile, nosso envolvimento é só com solteira Na sua região, lá vai na Thales, fuma uma bomba pra ficar relax E na fome logo de manhã, pago um lanche pras mina no MAC Tarde uns dias sem ficar nos flash, fazendo a média lá pelo Nordeste Mais procurado que o barba negro esconder nos tesouros Eu fugi das manchete agora, é sossego, é hora de parar Descanso em Noronha, Casona do Mar Daqui uma conta eu posso me jogar, acho difícil o dinheiro acabar Acho difícil o dinheiro acabar Nós na botava, no breca, na tarde, na curva